Música Na sala de reunião da Câmara Municipal de Cubatão foi instaurada a SEV, Comissão Especial de Vereadores para acompanhar a discussão sobre o abono de permanência e aposentadoria dos servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal de Cubatão antes de 1988. Bom, mais uma vez a nossa preocupação com os servidores públicos em relação ao abono permanência e também aposentadoria a gente identificou por parte do servidor uma insegurança muito grande e nós, quanto representantes da população do servidor a gente não tinha conhecimento exatamente de o que dizer para eles. A intenção é saber, trazer para essa casa essa discussão hoje fizemos a abertura, fizemos o planejamento de como irá ser conduzido essa comissão de vereadores e saímos daqui com a seguinte responsabilidade de convocar para essa casa a Secretaria de Gestão, os procuradores, os sindicatos envolvidos para que nós tenhamos condições de saber o que realmente está acontecendo e dar um norte para essa situação, já que o servidor, como eu disse, está bastante aflito em relação a essa situação. O parlamentar explica qual será a próxima atitude da Comissão Especial de Vereadores. Isso, a gente tem agora a responsabilidade de levantar essa situação e saber exatamente o que será feito se tem uma decisão, o que nós podemos fazer para reverter isso mas a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer com que os servidores assistirem os servidores perdendo seus direitos e essa insegurança grande batendo na porta de cada um do servidor. O vereador acaba sendo o porta-voz da população e o grande objetivo é a valorização dos servidores. Cai nas costas os vereadores por ser representante da população e, lógico, do servidor, que nós acreditamos que a cidade flui com muita dificuldade com o servidor. Se nós não tivéssemos os servidores, as políticas públicas não seriam alcançadas se não tivesse o empenho dos servidores. Alessandro Oliveira é o presidente da comissão. Esteve presente o vereador Rafael Tucla, o assessor do vereador Rodrigo Alemão que é o relator da comissão e o assessor do vereador Sérgio Calçados.